Me dá tanto grito Vamos ouvir agora, primeiro, as meninas Quem vai agora, na passarela, são as meninas Aonde é? A Ana Valéria, do Sérgio Guaduá A Ana Valéria tem 12 anos É estudante do Sérgio Guaduá Vamos vir aqui, vamos lá A Ana Valéria tem 12 anos A Ana Valéria tem 12 anos A minha, 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 a Aplausos 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 Maria do Polo Maria do Polo Maria do Polo Presidente do Polo Estuda a Color Banco Aplausos Aplausos Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL